Galera, hoje eu vou apresentar pra vocês o Canvas of Kings, é um software aí pra você fazer mapas de RPG e cara, eu acho lindo esse estilo de mapas e a facilidade de criar nele. Ele é um programa que tá na Steam, você pode baixar a demo dele aqui, mas ele mesmo custa vinte e nove reais. Pelo tanto de coisa que ele já oferece, eu acho que é um preço justo e vale a pena comprar. Mas essa é a minha opinião, eu vou mostrar pra vocês, pra você que é a sua própria aí. Ele não aparentou ser um programa pesado, já que ele roda no meu computador aqui e você sabe que meu computador não é um dos melhores. O olho aberto aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa interface. Vai lembrar que o programa tá em beta, tá? Então ele vai ter bugs em algum momento, vai acontecer alguma coisa ali que não tá esperada. É importante você saber disso e se possível fornecer feedback, falar, olha galera, teve bug nisso. No canto superior direito, a gente vai poder mexer no zoom, né? Que agora não dá nem pra ver, mas você também pode fazer isso aqui rodando scroll do seu mouse. Você pode clicar aqui pra sumir toda a interface naquele olho e pra voltar a se apertar ESC no seu teclado. Aqui também você pode clicar pra ver os grupos, né? Eu não tenho nenhum aqui, então não vai aparecer nada. Na esquerda eu posso ver um menu, que é pra abrir mapas recentes, criar um novo mapa, abrir um que tá salvo. Essas coisas que tem aqui no menu de arquivo. Você também pode ir pro modo de exportar, que é onde você exporta uma parte do seu mapa como imagem, colocando grid ou não, se é IPNG, se é um webp. Inclusive tem como você exportar como vídeo. E aí usar isso dentro do founder ou vinte fica muito fácil, né? Porque aí você já tem as configurações corretas aqui na hora de exportar. Agora vamos pro que interessa e criar o nosso mapa. É super simples porque ele usa inteligência artificial pra facilitar esse processo. Então vamos clicar aqui. Aqui a gente tem aba de objetos, aqui de caminhos, depois de áreas, né? Eu chamo assim. Depois a parte de salas, depois a parte de decoração, colocamos assim. Você pode colocar imagens específicas que você tenha nos computador. A parte de ambiente pra mudar a iluminação e tal. E por último aqui a parte do grid, caso você queira colocar um overlay de grid aqui por cima. A gente vai usar muita parte de objetos, que é você pode vir aqui e coloca aqui uma árvore. Olha que interessante. Basta clicar e ele já varia, né? Montando aqui uma floresta, por exemplo, e você pode ir colocando pedras e outras coisas, né? Sempre nessa temática preta e branca, tá, pessoal? Não tem como mudar isso. Esse é o estilo do programa. Aqui você vai ter então vários tipos de objetos que você pode editar. E aqui embaixo você coloca o tab pra ele atualizar. Espaço, né? Você vai mudando aqui. O Q pra rotacionar. E o E também pra rotacionar pra direita. O R pra aumentar a escala. E o F pra diminuir. O T você usa pra aumentar a altura, por exemplo. Vai ficar uma sombra. Olha a sombra desse negocinho aqui que eu coloquei, tá vendo? O T e o G você abaixa e aumenta. Então você pode criar mapas tridimensionais. E com o botão direito você tira aquele objeto. Quando você clica no objeto aqui nessa parte de cima, ele te dá as variações daquele objeto. Tá vendo? Por exemplo, aqui nessa casa eu tenho algumas variações delas que eu posso escolher também. E aí eu posso rotacionar e usar tudo aquilo. Olha, ele já vem com a lâmpada, cara. Isso é muito legal. Posso colocar ele aqui, por exemplo, nessa casa. É muito, muito interessante. Ele já vem a fumaça e tal. Tudo isso eu posso vir aqui nessa parte aqui do menu e editar. Você vem aqui em menu. Settings. Eu mudo se eu quero tela cheia. Se eu mostro FPS ou não aqui embaixo. A qualidade do mapa. Qualidade alta, média, baixa. De acordo com o seu computador. Controles. Eu posso mudar aí meus atalhos. E o monitor. Eu ajusto isso aqui. Na verdade, o monitor é só pra você monitorar, pra você ver. E aqui vocês vão ver que a gente tem vários objetos. Mas não é só de objetos e não acho que é onde ele brilha esse programa. Ele brilha mais na parte aqui dos caminhos, por exemplo. Vou pegar uma floresta e vou criar um caminho de florestas. Vamos ver, ó. Ele criou, né? Naquele caminho que eu fiz. Eu posso vir um caminho, uma trilha, por exemplo, né? Então, ele já cria pra mim, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui uma cerca. Como é que eu faço isso? Eu vou arrastando, ele já vai criando. Quando eu clico uma vez, ele coloca uma espécie de quebra ali. E eu posso ir fazendo do jeito que eu quiser. E quando eu terminar, eu aperto o botão direito. Ele termina. Com o espaço, eu começo um novo caminho. Aí eu posso continuar do jeito que eu quiser. Botão direito, ele termina no último que a gente tinha feito. Muito legal, né? Eu posso fazer isso com rios. Posso fazer isso com caminhos, né? Então, tudo isso nas caminhas de pedra aqui vai complementando o meu mapa aqui. Aí, essa parte aqui é a parte de área. Então, eu fecho uma área. E naquela área que eu fechei, ele gera automaticamente com inteligência. Por exemplo, eu vou criar aqui uma área de floresta. Então, eu vou criar aqui. Vou fechando. E na hora que eu clicar aqui, ele já gera pra mim. No botão direito, na verdade, né? Ele gera pra mim. E aí, eu posso vir aqui e criar uma parte de vila, de casas. Nessa parte aqui, eu posso vir. Olha, ele até garra, ó. Ele dá o snap. Você pode tirar aqui. Que facilita demais. Você, às vezes, já fechar. Ele já cria a vila nesse lugar que eu tinha colocado ao redor. Ah, mas eu queria talvez um laguinho. Tem como fazer? Opa! Se não tem. Então, você clica aqui. Vai fazendo aqui, nessa área aqui, o laguinho que você queria. E é basicamente isso. Aí, vai dar sua criatividade pra montar um mapa. Mas eu acho que isso aqui facilita muito, galera. A gente montar mapas rápidos quando a gente precisa. Tá vendo aqui? Essas aqui são cidadões, né? Pessoas nesse mapa. E depois de ter feito, eu posso, inclusive, clicar em uma delas e arrastar manualmente, tá? Então, eu posso gerar automaticamente. Depois, eu clico numa coisa. Clico duas vezes aqui. Clica aqui nesse íconezinho. E eu posso inverter, né? Eu posso virar ao lado, girar se eu quiser. Por aí, vai colocando onde eu quero. Vamos ver agora aqui a parte de decoração, onde eu posso adicionar uma imagem específica, né? Vou adicionar aqui uma imagem qualquer, deixa eu ver. Uma imagem da live de Percy Jackson aqui, pra vocês verem, que eu fiz aqui no canal. Tá vendo aqui, ó? Você pode colocar a imagem que você quiser. Se fosse uma imagem de casa e tudo mais, funcionava. Mas eu posso colocar uma imagem de um lago ou alguma outra coisa que eu achei. E com os mesmos ferramentas que eu tenho. Aumentando, abaixando e por aí vai. Rodando, rotacionando, aumentando aqui, diminuindo. Cara, é muito legal. Depois, agora eu vou mudar na iluminação. Que aí a gente tem a iluminação das luzes e do clima. As luzes são essas luzes aqui que ficam em alguns elementos. Você pode mudar a cor dela, nos ambientes, né? Por exemplo, a energia dessa luz tá de noite, tá de dia, né? De noite fica muito mais visível. Quais objetos que emanam luz e quais que tiram essa luz. Se ela é mais forte, se ela é mais fraca. Pode salvar isso aqui como um template. E os objetos que emanam luz vão ser objetos que estão aqui no objeto. Então, se eu quero uma luz específica, eu tenho que clicar aqui na luz e colocar isso em algum lugar aqui. Tá vendo? E aí ela vai funcionar dessa forma. Tem diferentes tipos de luz também. Você pode clicar colocando aqui, né? E colocando. E elas interagem com a altura dos objetos também. Então, uma luz que tá abaixo, ela vai ficar abaixo, ó. Ela tá acima, vai ficar iluminar acima. Por último, a parte do grid, eu posso mostrar a área do meu mapa, que é a área que vai ser exportada. E aí eu posso, opa, eu quero exportar uma área maior ou menor, né? E aí você vai editar isso aqui. Olha que bonitinho os passarinhos passando. Pode ser um mapa digital, uma mapa aqui. Eu posso colocar o grid desse mapa também. Tá vendo? E aí eu posso ajustar do jeito que eu preferir. Se eu quero que o mapa fique em pé, fica deitado. Sabe? Tipo, isso é muito legal. Se eu quero que o tamanho, né? Por exemplo, do papel, se eu for imprimir no papel. Já que ele é preto e branco, facilita muito nisso, né? Caso você queira imprimir. O tamanho desse mapa, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir aqui. A altura desse mapa, sabe? Se ele vai ficar acima ou abaixo. A cor desse grid, eu quero preto, ao invés de vermelho igual tava. Se vai ter sombra esse grid ou não. E aí você pode salvar como template. Tem vários templates aqui também. Já, por exemplo, pra foundry, pra folha 4 e por aí vai. Aqui, olha o do foundry, como é que fica. Eu posso clicar aqui, aumentar o número de colunas e tal. E esse grid, eu posso movê-lo também. Clica e arrasta, ó. Você pode rotacionar ele se você quiser aqui e tudo mais, ó. Deixa do jeito que você quiser. E aí, depois, né? Como eu já mostrei, você pode vir e exportar o seu mapa, né? Que vai ser essa parte vermelha que vai estar aqui. Qualidade que você quiser. Um grid ou sem grid. Somar a área do mapa ou não. E exportar no formato que você quiser aí. Muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado desse software aí. Até o próximo vídeo aí do Dados Críticos.